Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Interativa. Amanhã estaremos fazendo a vacinação do Covid-19 para as pessoas com 45 anos completos, acima. Então, quem está nessa faixa etária, tendo 45 anos, pode estar vindo munidos dos seus documentos, cartão SUS, CPF e carteira de vacinação também. Estaremos fazendo aqui, no Centro de Saúde, no Alto Alegre e no Bom Jesus. Recebemos 465 doses hoje e amanhã também estaremos fazendo a vacinação para os caminhoneiros. Os caminhoneiros têm que comprovar com a sua carteira de motorista, que é a DIE. Também tem que estar vindo com seus documentos e com a carteira de motorista para poder fazer a imunização. Os caminhoneiros não têm idade. acima de 18 anos podem estar comparecendo. Amanhã também a Secretaria de Saúde estará fazendo noturno também, é ampliado o horário. Nós começaremos às 8h até às 11h30 e das 13h até às 20h. Para quem não conseguir vir no horário comercial, pode estar vindo até às 20h de amanhã. Muito obrigado.